Aí vocês já vão parar de novo Não, não tirou Eu tô filmando Tá filmando? Não Bora Alf Fala alguma coisa de motivação Por favor Vamos tomar no cu Olha aqui Pedinho Tá vendo? Tô mochila não é nada Diga André Queria que pode dizer que a gente tá Ei, dá um close aqui nos adevemos Mais pra perto, por favor Um sorriso Um sorriso Tava lindo A gente tá fugindo da seca Ah, a gente tá fugindo da seca É verdade Estamos com esse método de cacau aqui A gente vai plantar cacau E vai ganhar muito dinheiro vendendo chocolate Um dia a gente vai comprar a garota A gente vai comprar a garota A garota e a garota também É? É Caralho, tu deve estar com o seu nome e ouvido Caralho, eu vou sair Ai, não Não, não, não Ah, brasileiro sim Ah, de pernambucanos não Como é? Tá de sacanagem, né? Hã? Tá de sacanagem, né? Ah, eu tô com medo Ai, Alph Deixei de ser mulherzinha, vai Vai, eu vou dar uma de macho Macho, vai Me passa só um minuto Baralho, tá chegando Essa parte nem é tão ruim Já tá chegando Meu Deus Olha, eu sou sedentária, mas Ainda tá filmando Ai, ai Mais esse gritinho De novo Por favor Tu sabe o que é que o Dede falou? O que? Que tu cigareta tá subindo Tu sabe fazendo uma boca Eu vou testar Sabe o que é que tá acontecendo? O que, Alph? Tu olha no meu olho, velho Quer minha toalha? Não Dessa vez eu não precisei tanto dela Tadinha, eu tô com dó dela O que que tu ia dizer? Ele vai saber o que tu disse que ia me dar Tu falou um minuto Não, eu disse fácil de mim Então não chegou nem certo Ah, não, 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 não Ai, eu vou cair Bora Por favor, por favor Não, eu vou cair Não, eu vou cair Não, eu vou cair Não, eu vou cair Beleza Beleza Tem dez segundos Pessoal, não soube isso aqui mais não É não, é muito bom Muito bom É muito bom, passa, vai Cadê o cigarro? É por isso que não aguenta Aqui não Ai, aqui tem uma pedra Aqui ó Dá pra sentar Então pronto Senta aí Eu não quero sentar Se eu parar eu canso E tem que começar tudo de novo Próxima vez eu venho com o João Sobe eu e o João Rapidinho Sobe levezinha baitola Claro Ah, nem vem Que eu subi metade com a barraca Não foi, Alf Quando chega lá em cima Tu vai tentar levantar isso aqui Beleza Certo Certeza Tá pertinho já Quer trocar? Vai ter uma curva grande agora pra esquerda Aí direita, esquerda A bifocação pra ir pro Edição Queiroz Mais uns dez minutos Certo Tá Quer trocar? A mochila? É, eu levo um pedaço Tu não consegue não, Neilo Não, não, não Não, tô duvidando É porque pra subir fica ruim Então se for pra cansar Vamos cansar só uma pessoa